Lápis de Luz Escravo do Senhor Vida de bênçãos Amigo de Deus Alma singela Tão terna e vela Em torno da cruz Fiel a Jesus Excelso Mestre do bem Emissário da Luz Mensageiro do além Do além Chico Xavier Se escuro de Deus De Deus Lápis de Luz Mãos do Senhor Escravo de Deus Servo do amor Voces do além Da verdade Do bem Falando aos seus ouvidos A morte não existe Ante o mal Luta serve e resiste Quem confia Quem confia Da felicidade Não desiste Em torno da cruz Lápis de Luz Na fé e na paz Fiel a Jesus Fiel a Jesus A Jesus Chico Chico Xavier Cisco De Deus De Deus Lápis de Luz Estrelas no papel Sinais do céu Cores do céu Rumos do céu Cores do céu Obrigado.